Música 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 Bom senhores e senhores, quanto vocês achavam que o Mauro SES já tinha extrapolado todos os limites do bom senso, tudo, ele me lançou essa última, rapaz, que foi essa frase aqui, que no oferecimento de loja do Galo Savas, produtos oficiais do Atlético é na loja do Galo Savas, se fute o milionário, o melhor crate esportivo do Brasil é aqui, GSOS, revisão, não perca o seu carro, faça a revisão do seu financiamento, tenha paz, turma, tranquilo, e gerencianete, banco digital pra valer é com a gerencianete, olha o que que o Mauro César falou, que essa última dele é pra poder chorar, o Galo sendo ajudado pela CBF, saca só. Que tem modificação de trânsito em função de desfile de escola de samba, que vai acontecer essa coisa toda, mas ainda assim, tomara que em campo as coisas corram bem, que seja um bom jogo, acho que tem tudo pra ser um bom jogo, mas acho um desperdício esse jogo nesse momento, não tem o menor cabimento esse jogo acontecer agora. Quem agradece é o Atlético, né, que tem, olha a tabela do Atlético, é bem agradável a tabela do Atlético, se você pensar no que é possível no Brasileirão, né, é uma coincidência que acontece aí. Gente, o cara tá falando de Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, de repente, do nada, ele fala que quem agradece é o Atlético, que o Atlético está sendo privilegiado na tabela, alguém lembra da tabela do Atlético em 2021? A tabela mais, os 10 jogos mais difíceis, e mesmo assim nós fomos bem? Esse ano, nós de cara pegamos o Internacional, depois pegamos o Atlético Paranaense, deixa eu contar uma coisa pro Mauro César, Internacional ganhou do Flamengo os dois jogos, Atlético Paranaense, humilhou o Flamengo na Copa do Brasil, o cara não tira o Atlético, sabe por quê? Porque é o que eu falo pra vocês, e toda vez que falar eu vou combater aqui, pra que talvez um vídeo desse viraliza, é uma coisa que ele já faz pra proteger o Flamengo, que ele é flamenguista declarado, tem canal de Flamengo e tudo, ele não dá uma opinião mais isenta, você vê que ele tá falando de Flamengo e Palmeiras, os outros colegas dele tão assim, quando ele vai pra falar de Atlético, os colegas dele fazem assim, porque ele não aguenta não falar do Atlético, ele fala do Atlético objetivo, de como ele fala pra rede nacional, pra quê? Pra desmoralizar o Atlético e falar que o Atlético tem vantagem, o Atlético tem isso, e isso vai criando um personagem, e isso vai criando uma situação, mas é que nós não vamos deixar isso acontecer não, viu, Mauro, nós vamos trazer a verdade, nós pegamos dois times que vocês não ganharam ano passado, seu Flamengo, e nós ganhamos dos dois, nós estamos numa batalha campal, meu amigo, todos os times estão lutando absurdamente, e o jogo do Flamengo e Palmeiras, que foi adiantado no final de semana pra agora, tem motivo sim, televisão, e bope, como o do Atlético vai acontecer, como o de Corinthians vai acontecer, o que de todo mundo vai acontecer, o Gal vai jogar um domingo contra o Bragantino, vai ter jogo encavalado, irmão, todo mundo tá sendo prejudicado, não é só seu Flamengo, para de chorar, acorda e cair na realidade, bom, senhoras e senhores, é isso, até amanhã, sexta de manhã estamos de volta, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, valeu, tchau, tamo junto e eu fui, obrigado!